Está neste momento a decorrer um giveaway, com links na descrição, obviamente, para o conversor de vídeo WinX HD. Com suporte a vários formatos, podes facilmente comprimir os teus vídeos, diminuindo o seu tamanho e mais facilmente fazeres a tua edição. Tudo isto com suporte à aceleração gráfica, para tirares o máximo partido da tua GPU no processo. Por exemplo, este VOD da minha live, que passou de 4,5 GB para 1,5 GB, sem perda perceptível de qualidade. Podes também fazer o download dos teus vídeos, na qualidade original do YouTube, e sim, mesmo a 60 FPS. Lembram-se daquela história das 3090 que explodiam com o jogo New World, não era? O jogo da Amazon. Que explodiam e não sei o quê. Eu estava à procura de não sei o quê. Estava à procura no YouTube de qualquer coisa que não tinha nada a ver com isso. Encontrei um YouTuber, depois lembrem-me que eu vou deixar o link, porque isto que eu vi foi a única pessoa que eu vi a referir aquilo. Portanto, tenho que lhe dar crédito obrigatoriamente. Onde ele estava a comentar a situação do jogo e das 3090 e não sei o quê, mais especificamente das devs GA, que eles estavam a trocar e não sei o quê, ao pessoal, ok, até aí tudo bem. Mas ele referiu um assunto que para mim foi novidade de um problema de construção que alguns modelos 3090 da EVGA já tinham, aos meses. E ele explicou. Eu depois vou partilhar o vídeo, podem ir ver. E fui ver, e realmente, ele tinha já há vários meses atrás, não sei exatamente quando, um vídeo a falar sobre isso. E eu, ai, foda-se, eu nunca vi isto. Pá, há coisas que passam ao lado. Eu não sabia disto. O problema já vem de trás. E que realmente, assim, eu não tenho... Não tenho como ter a certeza... Que é realmente aquilo. Realmente eu não vi mais ninguém comentar aquilo. E ele parece-me ser uma pessoa que, nesse aspecto, sabe o que está a dizer. Mas eu não pude provar por mim. Agora, na minha cabeça fez sentido, porque realmente é, normalmente é essa a regra. A software, no geral, não é? Não estraga a hardware. Pode, é um problema que o hardware já tem, vir ao de cima com algum software que utilize de forma mais específica aquele hardware. Aquele problema só vai dar problema se for utilizado desta e desta forma. E, se calhar, para muita gente, aquele jogo foi a primeira vez que obrigou o hardware a comportar daquela forma. Mas que, se realmente não tivesse nenhum problema de construção, não é? Não haveria problema. E eu, assim, começa a fazer mais sentido. Realmente sempre foi... Foi isso que eu já tinha comentado aqui há dias também. Isto tudo porquê? Porque já havia RMAs, na altura, derivados desse problema específico e não sei o quê. Aparentemente. Mas o que é que me chamou a atenção no meio da história, assumindo que essa história é 100% fisigna? Viram que, quando é a VGA, porque a VGA já fez... Já mostrou muitas vezes que, ok, se fizermos merda, estamos cá para resolver o problema aos nossos clientes. Já houve uma história, assim, um bocado bizarra no passado e eles, da memória que tenho, comportaram-se da melhor forma que é possível se comportarem quando é detectado um problema, quando um problema acontece. Ok. Isso é marketing que conta a favor. Velha história do marketing. Fidelizas mais rapidamente um cliente que tem um problema bem resolvido do que um cliente que nunca teve problema nenhum. Ou que nunca teve problema nenhum, nem se lembra que pode ter um problema, vai ocorrer à concorrência se achar que é melhor. Mas, a partir do momento que tem um problema que não é resolvido ou que tem um problema super bem resolvido e rápido no outro sítio, pá, ele se calhar já não vai à concorrência para poupar 10 euros. Ele mantém-se ali, não é? Se realmente é verdade que esse... Porque o problema eu percebi qual é. O problema na construção. Mas, se realmente isso já se estava a manifestar, mas em menor escala, há vários meses atrás, e já havia RMAs específicos desse problema, e só agora que eles fizeram isso, não terá sido uma jogada propositada para... Vamos esperar para uma altura certa para usar isto a nosso favor? Porque sem tensão... Assim, ainda assim no meio disto tudo, eu não estou com isto a querer atacar a EVGA. Mas estou a querer colocar pontos de interrogação. Estou. Mas se o problema já estava identificado, já havia RMAs disso. Por que é que nunca houve um comunicado da EVGA, como houve agora da Fractal Design, e como houve agora da própria EVGA, publicamente, malta? Está atetado aqui o problema, isto está a acontecer, quem tiver esse problema, falem connosco, a nossa solução é esta, vamos tentar fazer da melhor forma possível. Não fizeram na altura, porquê? Eu não sei porquê. O ponto de interrogação que eu coloco é isto não tem impacto suficiente em termos de publicidade. Não vamos dar nenhuma atenção em particular, porque se for verdade o que foi dito, a EVGA, nessa altura, nesse caso, nem sequer estava a dar aos clientes a opção de cross-shipping, que é, tu envias a tua com defeito, eles já te estão a enviar a outra. Óbvio, com uma calção. Também não são otários. Com uma calção, tu pagas uma calção, caso a deles chegue e a tua não chegue lá, eles não te devolvem o dinheiro. Ou seja, tu compraste outra. Porque senão, óbvio, que tu, ah, amigo, está estragado, é, é, exato, não liga, manda outra. Ainda para mais uma 30 e 90. Aliás, foi engraçado, porque a EVGA, acho que, no caso da 30 e 90, passou a fazer isso com uma calção que dava para comprar duas gráficas. Mas isso era para quem queria o cross-shipping, não é? E eu envio a minha hoje e tu envias também. Para ser mais rápido. Só para a pessoa não ficar ali muito tempo sem gráfica. Mas havia pessoal que pagava a calção e não enviava a gráfica. Recebia a outra. E o que é que acontecia? Pagava a calção, mas o preço que pagou era inferior ao que ele poderia realmente vender a placa gráfica em qualquer sítio que fosse. Então, o pessoal estava a pagar, eu não me lembro quanto é que era, imagina, juro que não me lembro, mas imagina, o pessoal pagava a calção de mil, não enviava, portanto, a EVGA não devolveu dinheiro, mas ele depois vendia a segunda por dois mil. A questão é, se for verdade isso, a EVGA não, ao contrário do que mostrou muitas vezes, neste caso, não foi mais correto que os outros fabricantes. Eu acho só, isso é o que eu acho, eu acho só, que eles abriram a pistana, ok, vamos usar a velha história de, vamos fazer o que os outros não fazem, ou dar a entender, vamos fazer o que qualquer empresa faz, e quando o assunto for mediático, nós vamos só nessa situação ser melhor que os outros. se fizesse sentido a esta situação toda, na minha opinião, se quem teve o problema lá atrás, teve uma gráfica nova, nem que realmente tenha esperado 30 dias, sem placa gráfica nenhuma, não faz disso, não faz da EVGA um mau fabricante, mas faz da EVGA um fabricante igual aos outros todos, porque a não ser que o assunto seja mediático, tu não tens nenhuma vantagem em comprar a EVGA, também não tens a desvantagem, tipo, é igual aos outros. Se por acaso for mediático, ótimo. E isso chateia-me, porque eu elogiei a EVGA, foi por isso que me incomodou, porque eu estou a ver, já é a segunda vez, que a EVGA dá provas, que quando realmente há um problema, eles estão aí para te ajudar. Se esta história for verdade, o que significa é, se o assunto for mediático, eles vão te ajudar de uma forma mais cuidadosa do que é suposto, do que é esperado, quero eu dizer. Se o assunto não for mediático, a EVGA vai estar lá para ti, como está qualquer fabricante. Olha, manda para cá, a gente vai ver o que é que se faz, espera aí, 15 dias, um mês, opá, mas é uma 30 e 90, vou estar sem jogar, sem fazer mining, sem fazer, sem fazer a minha animação 3D, sem fazer o meu benchmark, e a achor, uma 30 e 90, metes para aí uma 710, e quanto vai, não vai, o que é o normal. Portanto, assim, nos últimos tempos, só vimos o aparente, bom exemplo, da Fractal Design. da Fractal Design. Tchau, tchau.